Olá galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Nessa segunda-feira, dia 23 de março, uma triste notícia abalou os admiradores e fãs de Gloria Pires. A atriz brasileira Gloria Pires, de 57 anos. Uma das atrizes mais renomadas do Brasil, um ícone da televisão brasileira e dona de um talento incrível. Que fico muito conhecida na televisão com suas novelas, como Cabocla, Belíssima, Anjo Mal, entre outras. A atriz está passando por um momento muito delicado e difícil em sua vida. É que o marido da atriz, Orlando Moraes de 59 anos, está hospitalizado em Brasília, para tratar desse mal, que está ameaçando o mundo. O marido da atriz, postou em suas redes sociais. Amigos e amigas, estou indo me tratar em um hospital de Brasília. Para melhorar. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Fé sempre. Em breve estarei 100%. Escreveu o cantor em várias de suas redes sociais. Nos comentários muitos fãs. Amigos. Filhos. E vários familiares do cantor. Desejaram melhoras. Para Orlando. Estamos juntos, meu amor. Te amo. Amor da minha vida. Já deu certo. Afirmou Gloria a esposa de Orlando Moraes. Outro seguidor. Amigo querido. Estamos todos vibrando por você. Pensamento positivo sempre. O famoso ainda aproveitou para pedir que os seguidores tomem cuidado. Com vocês e com aqueles que vocês amam. Isso é muito sério. Um grande beijo a todos. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal e ative o sininho e compartilhe com amigos. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo. 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 Obrigado.